Todo mundo gosta de silêncio, pelo menos algumas vezes. Quando está na televisão, quando está só assim. Ou quando só quer silêncio, pra admirar a maravilha que Deus nos deu. Mas, você já imagina como é viver em um lugar silenciosos, sem ninguém fazendo barulho? Como essa é a única pessoa? Porém, você nunca, sem ninguém para incomodar, O seu silêncio traz admiração, te traz humildade e te traz amor.